Vai pro saque, Thiago, Camilo, recebeu o Isotão, Papão trabalha a bola, olha o Isotão no meio fundo, recupera o Tinho, botou em jogo, o Tinho, recupera Papão, faz mágica, tira o peso, Camilo tá na jogada, o Tinho, agora a vez do Camilo, o Isotão, botou em jogo, Papão, Camilo, o Tinho, Camilo, chega Papão, Isotão trabalha a bola, olha o Papão, Camilo, o Tinho trabalha, agora a vez do Camila, pra fechar Camila, botou na dupla, o Tinho e Thiago Camila.